E pra você que não conhece, a Jornada do Zero Afluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia. A partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada, nós ensinamos como dominar as quatro habilidades dentro do inglês. O ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe pra depois, não deixe pra amanhã e também não deixe pro ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na Jornada do Zero Afluência. Vamos embora? Vamos lá!